O governo registrou um saldo positivo de quase 31 bilhões de reais em outubro e neste ano a conta já chega a cerca de 64 bilhões e meio de reais. Segundo o Tesouro Nacional, caso esse resultado se mantenha até o fim deste ano, vai ser o primeiro superávit primário desde 2013. Pela primeira vez em oito anos, o governo central, que envolve o Banco Central, a Previdência Social e o Tesouro Nacional, conseguiu arrecadar mais do que gastar. Na ponta do lápis, o saldo positivo em outubro chegou a quase 31 bilhões de reais, um aumento de 8,1% na comparação com outubro do ano passado. Segundo o Tesouro Nacional, as principais razões das contas no azul são os aumentos de arrecadação com o imposto de renda, a Previdência e a elevação das receitas com a exploração de petróleo e minérios. Esse é o segundo ano que a gente vai ter superávit primário do setor público consolidado e o primeiro ano do superávit primário do governo central. O Brasil historicamente teve um nível de dívida bem mais alto que os emergentes, com isso reduziu, então assim, continua o nível ainda alto, mas reduziu por uma diferença de 9% entre os países emergentes e o Brasil. Nos dez primeiros meses deste ano, a tendência apontada pelo Tesouro Nacional é a mesma. No período, as contas públicas têm saldo positivo de cerca de 64 bilhões e meio de reais.